Eu sei que cê já parou pra pensar que Já tentei de tudo, só que ainda falta algo em mim E essa malha de azar parece não ter fim E cê já parou pra pensar que Por que é tão difícil só rir? Por que sempre eu tenho que cair? E todo mundo vai ficar melhor se eu sumir E cê já parou pra pensar que Tem lugar onde não dá pra ver o sol Mas isso não quer dizer que ele não está lá E tem águas onde a correnteza é forte Mas isso não quer dizer que o cebo se afoga E eu sei que tem momentos Onde parece que a vida vai te esmagar com esse peço Mas a dor não pode te deixar de lembrar Quando estamos no chão é que podemos levantar 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 Levantar